Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade da Shopee E eu trouxe essas caixinhas, esses pacotinhos que chegaram Na verdade foram comprinhas acumuladas que eu vim fazendo ao longo do mês, dos dias, das semanas Porque comprar na Shopee ultimamente tá bem difícil, os preços tão bem carinhos Sem contar que esse negócio dos fretes, dos cupons de fretes tá bem difícil de comprar, viu gente? Gente, sinceramente, tá desanimando, então eu só deixo pra comprar lá coisas que são mais de R$39 Ou coisas que vão dar esse valor pra ter fretes grátis Porque caso contrário, não tá compensando comprar na Shopee Eu sou muito sincera, porque eu sou consumidora Eu sempre venho indicar aqui pra vocês quando eu gosto Tem muito vídeo aqui, vocês sabem de quem é lá de trás, desde que começou a Shopee Sabe como era tudo de bom e como foi ficando crítico pra nós consumidores, né? Porque querendo ou não, quem tomou no final fomos nós Então eu só compro lá quando realmente eu vejo que vale a pena Quando tem cupons bons e cupons de fretes que compensam Caso contrário, gente, eu tô evitando comprar lá porque não tá compensando Então hoje, já que acumulou esse tantinho de compra aqui Eu resolvi gravar e compartilhar com vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo Eu já quero pedir aquele joinha que é como um abraço pra mim, tá? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo Aqui nós falamos de tudo um pouco E principalmente de comprinhas aí baratinhas Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? De clicar no sininho De ativar todas as notificações E agora, bora pro vídeo Bom, gente, as comprinhas aqui todas foram nacionais Não tem nada que foi fora, né? Tudo chegou em torno de uma, duas semanas Porque as transportadoras demoraram um pouco Correio, às vezes as postagens demoraram Porque agora mudou o sistema Pelo que eu vi algumas pessoas comentando, né? As lojas têm que levar num ponto de coleta E desse ponto de coleta que é coletado Levado pra ser postado Ou seja Né? Uma viagem toda Então por isso que acaba demorando, né? Eu andei vendo alguns vídeos De algumas pessoas comentando sobre isso Sobre a demora das coletas A demora das coletas da Shopping Mas enfim, né? Fazer o quê? Então vamos começar Já peguei o primeiro Esse aqui foi um dos últimos que chegou Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Os valores que foi E tá tudo certinho E ó Comprei esse Body Splash Que é o Morangue Leite Da Boticário Infelizmente ele saiu de linha Então assim Você não encontra mais ele nas lojas A não ser que seja alguma promoção no site No aplicativo Que às vezes volta Por ter em estoque Mas nas lojas Infelizmente na revista Vocês não encontram mais E eu tava louca por ele E aí só encontrei na Shopping Tá? Então pedi na Shopping Achei um preço bacana E aí também usei o meu cupom, né? Do Clube de Beleza Que eu já comentei em outros vídeos Só que agora mudou Tem mês que dá 10 Tem mês que dá 15 Tem mês que você tem que gastar 40 Tem mês que tu tem que gastar 60 Tem mês que os cupons são diferentes São de cashback Então varia E aí eu acabei usando o cupom Algumas moedas E o preço caiu, né? Então foi o que deu certo aí Então a maioria das minhas compras aqui Foi usando cupons e moedas, né? E os cupons que a Shopping De vez em quando dá Então, ó Peguei morango com leite Ele é muito cheiroso E eu tava louca por ele Mas, ó Expectativa e realidade da minha comprinha É positiva Próxima comprinha, gente Foi de acessório Inclusive já estou usando Eu comprei esse relógio, gente Que ele é tipo Uma inspiração do da Apple, né? E Só que o relógio eu não comprei na Shopee Eu comprei na Shen Que inclusive Eu acho que já tem vídeo liberado Se não tiver, tô pra liberar Comprei na Shen o relógio E aí eu queria as pulseiras Essas magnéticas, sabe? Essas aqui Que inclusive eu já estou usando Essa pulseira que eu comprei Na Shopee Na verdade eu comprei No mesmo vendedor, tá? E aí eu tinha cupom de desconto E eu acabei usando os cupons Então veio a case Nesse rosê E a pulseira, tá? Eu achei de boa qualidade A pulseira Tanto a case do relógio Eu pedi o tamanho Se eu não me engano 44, 45 Que é o tamanho do meu relógio No caso, tá? Ó Eu pedi a prata E elas são de boa qualidade, viu? Eu li bastante os comentários As pessoas super elogiaram eles E também veio aqui, ó A case Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó 45, tá vendo? A case, ó Acho que a pulseira é 44 E a caixinha foi 45 Então eu pedi tanto o rosê Como a prata Tá vendo? Já tô até usando Deu super certo E, ó Eu falei que só tinha coisa nacional Esse aqui foi internacional, tá? A Carolzinha esqueceu Só que chegou rapidinho, viu, gente? Foi coisa de duas semaninhas Já tava chegando Chegou bem rápido Mas eu gostei, viu? Qualidade boa E foi uma das pulseiras Que eu achei mais em conta Assim, pelos preços Que eu andei pesquisando Porque eu queria tanto o rosê Como esse E aí eu andei pesquisando Tanto na Shen Como na Shopee E aí na Shopee Tava mais em conta Porque tinha cupom Foi na época Que a Shopee Deu um cupom De frete de 29 Se eu não me engano E eu acabei usando Lá tinha, acho que, moeda E saiu por um preço Muito bacana Então por isso Que eu acabei comprando Na Shopee Então a expectativa E a realidade Das minhas comprinhas É positiva Continuando Vou pegar essa caixinha aqui Que a maioria dos itens aqui É itens de beleza Tá? E eu sei que vocês gostam E, ó Começando por este Que eu já abri, tá? Tudo que eu já abri Já usei, gente Porque eu não aguento esperar não, tá? Eu deixei juntar Eu pedi esse perfume aqui Que é a da Pitoderm Que é o Puri Romance Gente, esse perfume Na verdade é uma colônia É muito pesado Vocês não tem noção A embalagem é linda E é muito pesado Olha isso aqui, gente Olha que lindo Vocês sabem Meu vice pro perfume, né? Pro colônia, perfume Fragrâncias em si E é muito gostoso, gente É um cheirinho muito bom Eu não sei se é Inspiração de algum Esse eu não sei Mas olha Olha que lindo Que é essa embalagem O frasco dele é muito bonito E ele é muito pesado, gente Muito pesado É um frasco muito pesado E muito cheiroso Muito gostoso, gente Então, ó Pedi ele Ele é bem suave É mais pro dia a dia Não é um perfume muito forte Então Mas eu gostei, viu? E valeu a pena Então expectativa E realidade aqui Do meu Puri Romance É positiva Bom Vamos pro próximo Gente, esse aqui Eu comprei as cegas Comprei assim Na sorte Porque eu gostei do frasco Gostei dos comentários Procurei na internet Pra saber Vi muita gente elogiando Falei Vou comprar E aí eu pedi Que é esse aqui Que é da New Brand É o Seduction for Women Gente Ele é todo cheio de 9 horas Como diz o Gustavo A caixinha que chique, gente Ó Todo cheio de 9 horas Tudo chique E olha o frasco dele Que bonito Ó New Brand Ó o frasco dele Gente, ele é assim Eu achei muito bonito O frasco O Gustavo ficou apaixonado No frasco Quando chegou E ó Muito gostoso A minha primeira impressão Quando eu cheirei Foi de Meu Deus Não vou gostar Não curto esse cheiro Aí eu passei um pouco em mim O cheiro muda totalmente, gente Na pele Ele é um cheiro Muito mais aconchegante Mais gostoso Só que Eu não aconselho Passar muito Porque ao mesmo tempo Que ele é aconchegante E gostoso Se você exagerar Ele pode ficar um pouco Desconfortável Né? No caso Porque ele vai acabar Ficando mais forte Então acho que Uma borrifadinha Que tu der ali Tchan E ele é um perfume Que deixa rastro Porque ele é muito cheiroso Muito Então a expectativa Versus a realidade Do meu perfume É positiva Bom, o próximo Gente Foi comprinha de autocuidado Inclusive Eu não sei se Já vai sair no canal Ou não Ou se vai ser Depois desse vídeo Mas teremos um vídeo Especial da Shen Somente De comprinhas De autocuidado Gente Foi um saco Inteiro De itens De acessórios Pra usar No autocuidado Ali, né? E ó Vou falar pra vocês Muita coisa Viu? Deu muita coisa Ficou um vídeo Meio longo Mas que eu tenho certeza Que vocês aí vão amar E é uma inspiração Pra que vocês tenham aí O dia de autocuidado De vocês, tá? E eu comprei na Shopee Porque eu não tava achando Aqui em Ribeirão De jeito nenhum Os esfoliantes Da Labotrate Que eu amo Amo, amo, amo Eu comprei os hidratantes Que é maravilhoso Eu comprei o de maracujel E o de melancia E agora eu comprei o esfoliante Que serve tanto pro rosto Como pro corpo E é muito cheiroso Ele é muito real Ao cheirinho da fruta Esse é o de melancia Ele não é enjoativo Eu sei que muita gente fala Ai, credo Melancia deve ser enjoativo Não é Ele é muito gostoso E ele é bem Bem gostoso Eu já usei Já testei Tem Reels no meu Instagram De autocuidado Gente, ele é muito bom Pena que não tem como Vocês sentirem aí E ele é maravilhoso Pra esfoliar Ele faz uma esfoliação Muito relaxante E aí eu pedi O tanto de melancia Como de morango Que também é sensacional Gente Maravilhoso Ele é muito real O cheiro da fruta Mas o meu favorito Sem dúvida É esse Tá Então eu comprei O de melancia O de morango E pedi também O de maracujá Só que o de maracujá Veio aqui nesse potinho Diferente Mas é a mesma coisa O de maracujá Gente, até então De início Eu não tinha gostado Muito do cheiro Sinceramente Tá, ó E ele é muito consistente Ó Ele é bem consistente Eu não tinha gostado Muito do cheiro dele Não, viu Sinceramente Gente, tá focando Deixa eu ver se tá focando Aí pra vocês Que eu Não sei se a minha câmera Focou aquela hora Mas enfim Eu não gostei muito Do cheiro De início De primeira impressão Minha Quando eu senti Eu achei que Não tinha tanto Real da fruta Mas depois que você Passa no corpo E realmente O cheiro A fragrância Do maracujá Vem Mas cheirando Aqui no potinho Eu não gostei muito Não, pra ser sincera Mas passando No corpo É diferente O cheiro já muda Já vem a fragrância Do maracujá Aí beleza Aqui eu comprei tudo Na mesma loja Então por isso Acabou compensando Usar o cupom Comprar na Shopee Eu achei por um preço Bem legal Na Shopee tem uns preços Bom, mas é aquilo Os cupons Acabam não ajudando A gente no frete E aí acabou Que deu certo Eu achei isso aqui Na mesma loja Então acabei pedindo Isso é o bem mais barato E também eu não tava Encontrando aqui Eu tô louca Pra experimentar Gente, o de pitaya Muita gente falou pra mim Compre o de pitaya Só que eu não achei O de pitaya Na mesma loja Então por isso Que eu pedi Só esses dois Mas eu amei Fica indicação Aqui pra vocês Tá? Então a expectativa Versus a realidade Aqui das minhas comprinhas É positiva Bom, pra finalizar Não menos importante É uma comprinha Da Boticário Ó, veio até uma sacola Da Boticário E eu pedi o lançamento Deles Que foi o Chokeberry Né? Do Egeo Quem me conhece Sabe que eu amo Né? Fragrância doce Principalmente os Egeo Da vida Eu já Eu acho que é o terceiro Se eu não me engano É o terceiro Ou quarto Terceiro, né? É o terceiro Egeo Que eu compro na Shopee Na Shopee eu acho Por um preço muito mais em conta Esse daqui Por exemplo Eu tive um descontão Eu acho que ele saiu Por mais barato Que a metade Que custa na loja Usando cupom do clube Usando cupons Acho que de desconto Não sei se usei o cupom Enfim Eu não lembro Eu sei que usei cupom Usei moeda de cashback Usei E gente Ele é muito gostoso Ele é a mistura Daquele chocolate Aquela calda vermelha De frutas vermelhas Sabe? Aquela Tipo Amora Morango Cereja Aquela calda mesmo Vermelha Misturada com chocolate Eu vi muita gente Falar que não sentiu Chocolate Mas na minha pele Eu senti E ele dura Por muito tempo Ele não é doce Doce Aquele doce enjoativo Não Ele fica totalmente Diferente Depois que você Espirra ali na pele E ele é muito gostoso Gente Eu amo Amo Sou até suspeita Em dizer Nossa É muito bom Gente Pena que vocês Não podem sentir Aí do outro lado Mas ó Fica indicação E quando vocês Forem comprar Assim fragrâncias Por exemplo É gel Procura na Shopee Que compensa Viu gente Aí compensa Isso aqui Que eu estou mostrando Para vocês Super vale a pena Pesquisar na Shopee Por conta dos cupons Do clube de beleza E querendo ou não Já entra aí Nos 39 Então acaba dando Para usar o cupom Então a expectativa Versus realidade Do meu Egeu É positiva Então é isso Meus amores Essas foram as comprinhas Da Shopee Eu espero muito Que vocês tenham gostado Conta aqui para mim Se vocês ainda estão Comprando na Shopee Se vocês estão que nem eu E só compra Quando realmente Vale a pena Porque sinceramente Gente Se eles não melhorarem Esse negócio De cupom De frete Esse negócio De ter que gastar Tudo na mesma loja Infelizmente gente Eu acho que não vai Para frente não A não ser que as pessoas Ainda achem Compense Ainda achem alguma coisa Tipo assim Tudo na mesma loja Porque aí compensa O duro é que Você quer um item Que às vezes é super baratinho E aí não tem tudo Naquela loja Não dá frete Aí você tem que ficar Pagando frete por loja O que não compensa Mas enfim Eu pelo menos Para mim Só compensa Quando é assim Quando é itens Desses valores Quando tem promoções Boas Cupons bons Que aí compensa Caso contrário Eu estou totalmente Lá na Shen Que é o que está valendo Muito a pena Ultimamente Se você não está sabendo Assiste os vídeos Que já tem vários Aqui no canal Lá na Shen Está dando para economizar Muito gente De verdade Tudo bem que a Shopee É muito mais ampla Né Em produtos Mas mesmo assim Às vezes produtos de beleza Acessórios Vocês encontram lá Por um preço muito melhor Agora marcas como Egeo Essas coisas Vocês não encontram Produtinhos assim Né Mas Mas enfim Gente Eu amei minhas comprinhas Achei que isso aqui Super valeu a pena Deu para economizar também Do que se eu fosse comprar aqui Tudo que tiver link Eu vou deixar aqui embaixo Para vocês Tá bom Só clicar que vai direto Está tudo aqui Para vocês certinho Tem cupom de desconto Se você for A sua primeira compra Está tudo descrito Aqui certinho Para vocês Não esqueçam De me seguir no Instagram Que é a rede social Que vocês mais me encontram Eu estou sempre compartilhando Várias coisas com vocês Spoiler Dicas Dicas de autocuidado Com esses produtinhos Corre lá Para me seguir Tá bom E deixa aqui nos comentários Se vocês estão comprando também Se vocês deram uma parada aí Tá bom E é isso gente Um super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau